Armando Baroni sendo homenageado, aí Lino, recebendo a comenda, vereador Rogério representando Santa Maria de Chitibá, Zenayde representando aqui a nossa academia, aqui ó, Lino Armando Baroni aqui, recebendo a sua comenda do meio ambiente, não é isso? Como é que você se sente, Lino? Muito honrado. Muito honrado, né? Vereador, fala umas palavras aí para o nosso homenageado de hoje. A satisfação está aqui nesse momento grandioso, o senhor merece a honra dessa comenda. Parabenizar o seu Cléber e toda a sua equipe por esse grande evento aqui em Santa Maria de Chitibá. Começa hoje, dia 17, vai até o dia 20. Muito obrigado. É isso aí, Lino Armando Baroni ali, representando não só a nossa Cláudio CTC, com o nosso fardão aqui, com a nossa Pelerini, como também a academia de Aracruz, não é isso? Tá bom. Muito bem. Obrigado então, Lino Armando Baroni, recebendo a sua comenda. Obrigado. Tá bom, obrigado aí. Obrigado, isso. Obrigado, isso aí. Estamos aqui com Margarete, Magnolia e a Rita de Cássia aqui, ajudando na coordenação aí de tudo aí. Toda a programação começa daqui a pouco. Daqui a pouco aqui na Câmara Municipal. É isso aí. Então, eu vou significar isso aí. Learniu. E aí, pessoal.